Você comeu com remédio bom, mas bom mesmo, pra celulite? Você com celulite? É que apareceu uma aqui, ó. Aqui, ó. Seu celulite, seu celulite, seu celulite. O que que é isso? Que tal essa é essa? Olha aqui, ó. O que é isso? Tá cheio. É ridículo. Não, não pode levar nada. Não, não pode levar nada. Não, não pode levar nada. Vai, não. Não, não pode levar. Não, não pode levar nada. Chega. Não. Chico, nossa ****, hein? Indico o que você usa, então, amiga. Já vou passar pra você. E mais uma vítima. Mais uma vítima. Vou te dar uma pergunta rapidinho. Com licença. Você tem algum creme bom, mas tem que ser bom mesmo, pra celulite? Creme pra celulite? Você com celulite? Ai, olha, eu só tô desesperada de conseguir o celulite. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ah, tô vendo. Você conseguiu ver o grau? Eu tô vendo. Que grau, hein? Você sabe qual que é? Por exemplo, pra comprar um creme e precisar mostrar a bunda? Eu tô perguntando pra você, por acaso. Não interessa, eu tô perguntando pro farmacêutico. Pra ficar em público. O que que é isso, Renato? Eu não tava olhando, não. Lógico que você tava. É, não olhei, não. Nem olhei. Agora se seu marido olhou, minha filha, não posso fazer nada. Seu marido tá babando, a c***. Olha, triste. Eu vou te dar, não esquenta a cabeça, não. Vamos fazer o grau, bom? Com licença. Eu não perguntei nada pra você, hein? Ah, tá bom, vai lá. Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, minha namorada, ela tá com um problema na gajanta. Eu tenho, peraí. Boa tarde, tudo bem? Oi, amor, tudo bem? Desculpa, deixa eu atrapalhar rapidinho. Pode, só. Tem algum creme bom pra celulite? Celulite não tem que ser um creme bom. Mostrei como celulite? É porque, ó. Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Olha o que que eu raspei. Oh, 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 oh. Melhorou? Não, né? O que foi? Tira a mão da minha senhora, né? Ai, 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 sei. Tá de brincadeira, né? É o refeito, a gente tá no lugar público. Eu sei, mas eu preciso mostrar onde é que tá a celulite pra ele ver qual que é o grau dela. Cara, eu preciso mostrar pra ele. Você tá em público. Mas você tá olhando? Eu tô mostrando pra ele? Não tô mostrando pra você. Não importa, você tá em público. Você não pode mostrar pra ele. Você tá olhando o que? Você tá olhando o que? Fala pra mim. Não, eu tô olhando o que era uma opusão, né, minha senhora? E você tá olhando por quê? Você vem comprar um remédio. E você tá lá discutindo. Até sua voz melhorou. Ah, na essa hora tudo melhora. E por que que você tá incentivando ele olhar também? Incentivando. Aonde que é o problema? Aqui, ó. Isso é ridículo. Isso aqui é o estabelecimento público. Por isso que eu tire a saia onde eu quiser. Dá um cedo. Esse aqui é bom. Esse remédio aqui é bom pra você. E aí? Para de olhar. Não, eu tô olhando. Nossa, mano. Mas esse cara é devagar, hein?